Ai, ai, ai. Seguinte, infelizmente uma grande atriz da TV brasileira está passando por necessidades. Neuza Borges, que veio a público pedir ajuda, hein? Pois é, Jasson. Ela que tem 79 anos e participou de grandes novelas, como por exemplo, O Clone, A Indomada, Salve Jorge. Ela diz que está desempregada desde 2012. Além disso, disse que voltou para Salvador porque perdeu seu apartamento no Rio por não ter condições de pagar o imóvel. Ela disse o seguinte, estou morando em Salvador, não é por opção minha, porque eu sempre morei no Rio de Janeiro, estou aqui porque perdi meu apartamento e estou desempregada desde Salve Jorge, como vários atores daquelas escadas, ela disse. Além disso, ela desabafou dizendo que nunca vê matérias falando sobre artistas pobres. Segundo ela, já os ricos, né, sempre estão mamando nas tetas das emissoras. E ela desabafou. Corta, hein? Soltou, se o tombalde. Está cansada. Chutou o pau da câmera. Eu vou falar um negócio para você, eu gosto, sempre gostei muito dela, porque sempre achei ela bem popular, né? Sim, povão, né? Representando, né? Representando, né? A representação dela, ela como artista é muito boa. Sensacional, sempre fui fã da Neuza Borges. O que será que acontece? Agora é triste ver que o profissional chega a essa idade, quase 80 anos, né? Sem ter um lugar para ficar, passando necessidade, olha, meu Deus do céu. Imagine, e ela é super conhecida, né? Na casa dos artistas no Rio de Janeiro, tem muitos assim. Mas é só quando você não tem para onde ir, você vai para lá. O caso dela está quase assim, ela perdeu o apartamento no Rio de Janeiro, teve que ir para Salvador. Será que está na casa de quem? De parente? Dos filhos, dos filhos. Dos filhos? Dos filhos. Está dependendo dos filhos do ator, né? Mas não está feliz, porque se ela fez esse poxa, é porque ela deve estar muito revoltada. Mas o pior que entra é para aquela estatística, né? Que o ator negro sempre ganha menos que o ator branco, né? Tem essa também. É uma estatística verdadeira. Além, é, mulher, né? É, mulher. Mulher negra. Talvez, será que é isso mesmo? Não sei, mas... Claro. O Nato falou uma verdade, nem todo mundo é branco e rico como o Galagliaço, e nem todo mundo é negro e rico como o Lázaro Ramos, né? É verdade. Serve para os dois lados. Os dois lados, é verdade, é verdade. É.